E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Montei. Bom trabalho. Guarda a escada. Carente. Sim, dê dinheiro. Limpando a casa sem incomodar o patrão. Gente, e o todinho que é maior que eu? Síndrome do pombo. Sintomas. Gosta de receber migalhas. Preciso te contar uma coisa. Fala. Depois eu te falo. Eu o dia inteiro. O que ele está ouvindo? Tu dormiu e eu te coloquei na cama. Minha avó escondeu os pão, escondi a dentadura dela, hoje ninguém come. Bom dia para todos, menos para alguns. Caralho, a vida da pai, a mãe. Nível de inglês. Avançado. Elo. Kitty. Cirilo Nostal. Eu em uma conversa, olhando para todos os lugares, menos nos olhos. Me ajude. Mary Jane está grávida. Eu andando na rua, fazendo cara de mal para não ser roubado. Eu. Vontade de cagar. Primeiro encontro. Ela. Eu. Amiga, ele era muito cheiroso, sério. Toma banho com sabão de lavar prato. Eu menti para você. Tudo me deixa com ciúmes. Minha cabeça sabe inglês, mas minha boca não. Quando eu tô tomando banho e toca uma música que eu não gosto. Alguém aponta uma câmera pra mim. Eu automaticamente. Viajante do tempo. Respira. A linha do tempo. Eu achei. Eu achei um no chão da loja. O diretor da escola tentando ligar para os meus pais, enquanto eu passei o número da pizzaria. Vou deixar para estudar para estudar à noite porque é melhor. Eu à noite. Eu levantando para fazer xixi depois de estar confortável na cama. Dia do pagamento. Resto do mês. Atividades em família. Atendente do caixa. É de aproximação. Eu. Não. É de enfiar. Este sou eu e o meu quarto, segundo a descrição da minha mãe. Um ingresso para a pré-estreia de Barbie, por favor. As crianças já se divertiram. Agora é hora dos adultos. Prof. Agora vamos falar. Toca o sinal. Agente. Desculpe, mas nós não recebemos mais suas ordens. Eu levando minha mochila vazia para qualquer lugar que eu vá. Todo mundo saindo sábado à noite. Eu sábado à noite. O gringo ouvindo eu falar que não sei inglês. Em inglês. Você acha que venceu a... Ainda tenho uma carta na manga. Eu todo dia quando o alarme toca. E se eu ignorar minhas responsabilidades e voltar a dormir? O seu sábado deve ser muito divertido. Meu sábado. Procura se afastar de quem te faz ficar mal toda hora. Eu. Custava ter colocado alinhado com a porta. Eu com 11 anos. Você precisa ter mais de 18 anos para jogar este jogo. Data de nascimento. 1 do 1 de 1562. Moça controle seu filho, por favor. Mãe. Por que? A cria. Tudo começa com o primeiro passo. O primeiro passo. Em 2012. Memória RAM 8GB. Em 2023. Memória RAM 8GB. Nunca mais eu entro no YouTube. Oxi por que? Eu fui ver um trailer. E a propaganda do trailer era o trailer que eu ia ver. O cara que não queria ratos no meio da comida é o vilão. Quando eu for adulto vou ter uma boa vida financeira. Eu adulto. Não vou gastar meu dinheiro com mais nada. Meia hora depois. Quando você acorda toda manhã e você vê que sua mãe é estala. O que faz aqui? Você fez carinho em mim hoje à noite. Eu no mercado. CR. 7 com 38 anos. Eu com 18. Eu no banho passando nas vezes. Quis deixei que me tratassem mal e não me defendi. Groble. Eu. É um PNG. Eu juro. Seu mentiroso. Queria agradecer a vocês por me apoiarem na minha carreira como cantor. E sempre assistirem meus shows. Obrigado. Manga. Anime. Netflix. Somos para realizar. Bocas para calar. Eu no trabalho. Afasta-se de mim. Pessoa que acredita que infidelidade é normal e que todo mundo fará isso ao do dia. Eu quando morrer se ficarem me olhando muito. E o trampo lá. Deu certo. Cara falou que vai ligar. Errado. Certo. Eu. A beleza vem depois dos 14. Eu com 20 anos. Em 1965 a segurança era Deus. E aí gente. Antes de continuar os memes. Eu quero apresentar para vocês a YouCine. O aplicativo totalmente de graça para você assistir seus filmes e séries. Porque vamos ser sinceros. Está tudo muito caro hoje em dia. As outras plataformas assistem filme. Então a YouCine é totalmente de graça. E ele é para celular. TV box. E TV normal. Então mano. Aproveita. E cara. Para você que assiste na sua TV. E não tem o que assistir. Não tem como assistir sua série e filme. A YouCine é perfeita para você. Ela tem para sua TV. Na sua sala. Para você poder assistir tranquilamente. Então mano. O link da YouCine está aqui na descrição. E nos comentários fixados. Enfim. Podem para os memes. Eu tentando pedir dinheiro para minha mãe para sair. Que novela é essa mãe? Só uma. Às vezes a gente só precisa de uma peça. Mega cena da virada. Eu tentando resolver meus problemas. Eu vendo o Google ficar rosa após digitar Barbie. Me mandaram. Me mandaram. Me mandaram a A no final da batalha. Me manda a foto que a gente tirou ontem. A foto. Rodrigo corre. Quando um caminhoneiro se torna piloto de avião. Quais seus planos para o domingo? Eu. Esse é o tipo de rolê que eu nunca desmarcaria. Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.